Gente, olha, no segundo dia de festa, né, a gente continua falando de celebrações aqui do nosso litoral, mas nesse caso, no segundo dia de festa lá dos 56 anos de Matinhos, a noite de domingo, portanto, foi embalada ao som do grupo Roupa Nova lá do Rio de Janeiro. A banda cantou e encantou com grandes sucessos todo o público que esteve por lá. Uma noite que ficou marcada. Com os grandes sucessos, o grupo Roupa Nova cantou e encantou os matinhenses, fãs e todos aqueles que vieram de fora para ver o grupo de pertinho. A gente já está no segundo show esse ano, a gente foi lá em Curitiba assistir, no Guaíra, e estamos aqui do Novo. E me diga, qual que é a música preferida deles? Todas, meu universo é você, dona, todas. O show contou com um repertório que variou entre os antigos sucessos, como dona, coração pirata, sapato velho, a viagem, mas sem deixar de lado os trabalhos mais recentes. Estamos muito desempolgados aí com o show, né, a gente vive acompanhando o Roupa Nova desde a nossa infância, são 40 anos de banda, e eu acompanho, com 50 anos a gente já tem essa estrada aí, que é a banda mais famosa do Brasil e tem música que toca o coração da gente e fala com a gente. A banda, que é conhecida pela harmonia vocal, mostrou o porquê de ter esse reconhecimento ao interpretar canções de própria autoria ou sucessos internacionais. Aos fãs, uma oportunidade única. O Denilson já espera pelo próximo show, que já está planejado. Será no navio do Roupa Nova em 2024. Já está programado para o ano que vem, em maio do ano que vem, comemorando nossos 25 anos de casado. Estaremos no show do Roupa Nova, eu e minha esposa, né, uma vez mais prestigiando o show deles, né. São referência musical no Brasil. Então, assim, onde Roupa Nova está aqui no Paraná, vocês vão atrás? Com certeza. Já tivemos o Teatro Guaíra, estamos aqui hoje, estaremos no ano que vem lá. Essa foi a segunda noite de festas aqui em Matinho. Roupa Nova era uma das bandas mais esperadas. O que se comprovou? Os ingressos esgotados. Tudo que está acontecendo aqui é para o povo de Matinhos e para o litoral do Paraná, para aquecer o nosso comércio, fazer o comerciante ambulante, poder vender, ganhar seu sustento com dignidade. E também ter o entretenimento, fazer circular o dinheiro aqui em Matinhos. E a mais bela de todas as namoradas está de 56 anos. Tem que ter uma salva de palmas e festa, uma semana de festa. Bem, e nós fizemos questão que em todos os dias da programação da festa, os nossos artistas locais abram esse show, façam essa abertura, né. Recepcionem os nossos convidados que vêm acompanhar o show principal. Então, para nós, é extremamente gratificante poder contribuir com eles e de uma maneira organizada, através de credenciamento. Eles serão também remunerados para isso também, que é importante frisar. E para nós, é extremamente... é só motivo de alegria. É só motivo de alegria poder fomentar o comércio local, o artesanato local. São 40 anos de história. O show realizado em Matinhos é no formato que acompanha o último trabalho da banda. Uma noite de alegria e emoção, ao lembrarem, por exemplo, do eterno Paulinho. Foi muito emocionante. Na verdade, eu queria muito ter ido no show com ele, mas foi emocionante demais essa homenagem. Eu gravei tudo. A festa continua. A namoradinha do Paraná conta com mais dias de shows e muita música boa. Olha, o show foi incrível. Realmente, eu estava lá, pude presenciar essa maravilha de apresentação que foi ontem. Vem, inclusive, parabéns. Mais uma vez, ao prefeito Zé da Eclair e todos os organizadores por essa linda festa. E a Ana disse, né?